Aromoto Car, o seu canal de variedades. O Museu dos Militares Mineiros é dedicado à memória de duas das mais tradicionais instituições do Estado de Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e a Polícia Militar de Minas Gerais, e também a reflexão sobre o papel dessas corporações no cotidiano dos cidadãos e na reafirmação de elementos essenciais para a identidade mineira. O Museu dos Militares Mineiros foi inaugurado no dia 19 de março de 2014. O museu possui um acervo com cerca de 300 peças em exposição distribuídas em salas temáticas. O Espaço Museológico conta com uma equipe educativa que atua na realização de visitas mediadas, estimulando o diálogo entre as corporações militares, sua memória e a sociedade civil. O programa educativo explora a memória das duas corporações, entrelaçadas à história de Minas Gerais e do Brasil. Temas como a descoberta do ouro, inconfidência mineira, construção da cidade de Belo Horizonte, prevenção, patrimônio, entre muitos outros, podem ser levantados ao observar objetos militares e utilitários, ferramentas de trabalho, uniformes, documentos e depoimentos que se encontram expostos no museu. O funcionamento do Museu dos Militares Mineiros é de terça a sexta-feira, de 11 às 17 horas. O endereço é Ruaimorés, 698, bairro Funcionários, Belo Horizonte, Minas Gerais. Ruaimorés, 798, bairro Funcionários, Belo Horizonte, Minas Gerais. Ruaimorés, 798, bairro Funcionários, Belo Horizonte, Minas Gerais. Ruaimorés, 798, bairro Funcionários, Belo Horizonte, Minas Gerais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto